Andei sozinha, cheia de mágoa, pelas estradas de caminho sem fim, tão sem ninguém, que pensei até em morrer, em morrer. E vendo sempre que a minha sombra ia ficando cada dia, mas só, muito mais só, sempre a caminhar, para não mais chegar. Eu quis morrer, então eu vi que eu não morria, eu só queria morrer de muito amor por ti. E agora, eu volto, na mesma estrada, na esperança, infinita no olhar, para entregar todo o coração que o amor escolheu. Para morrer, morrer de amor.